Para que o clube não sofra comissões, não leve sinalizadores ao estádio. É importante lembrar que não terá troca de ingressos no Maracanã no dia do jogo. Maracanã. Maracanã, Maracanã, Maracanã. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Podemos ganhar este jogo com muita inteligência, podemos jogar com o resultado, estamos de parabéns, mais um passe, queremos mais um passinho à frente, mas ainda falta um passe para o que estamos fazendo, não é? Ok, ótimo, parabéns para todos e para fazer já com especialização nos atletas. Amém. Valeu, João. Valeu, irmão. Valeu! Parabéns. É um lugar que é sempre difícil, quebrando mais um tabu com essa grande vitória aqui. Então, a equipe toda está de parabéns pelo desempenho, pela performance que tivemos aqui hoje. Continuar nessa linha aí, nessa pegada aí. O que é 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 a política? É que é que é que é que é um barato com essa grande vitória. É que é que é que é a política? É que é que é que é a política? A Bíblia, a Bíblia!